Tá, peixinho? Tá, tá. Obrigadão. Ouço, como é que estás? Estou-me a tratar. Eles têm que andar. Se está ali algum gajo naquela merda, estamos fodidos, né? Tem vásperas. Vem! Vão um caralho. Sete gajo. Cuidado aqui para baixo por nós, ó. É o carro que andei a dançar, não? É o carro que andei a dançar, não? Caralho, esta merda... Tá ali um, tá ali um. Tá ali onde? Foda-se. Do outro lado da estrada. Vou vê-lo. Ah. Ouça, correu. Morreu. A nossa esquerda não deve ir ninguém, certo? Eu estou a tentar ver. Ok. Eu estou a tentar ver a estrada. Mais ou menos tempo de frente. Cuidado depois. Estão dentro das cabaninhas ou não? Estão sim senhora. Estão dentro das cabaninhas. Esses motos estão aí. Já está. Puta puta. Morreu ou não? Não. Eles levou um tirinho na cabeça. Ou vou picar. Pegue lá nele. Ah não entrou. E essa é entra? Essa é entra, caralho. São seis gáss vivos, meu. É mais do que esses que estão aí Pois é Só se estiverem em cima e em baixo O gajo está a se movimentar Está em cima de gajos Cuidado peixes, cuidado Mas onde é que estão os outros gajos? Tem que estar aqui Podem estar por cima de nós, cuidado-lhe Como é que pode ser? Há aqui alguma coisa mal explicada O gajo está em cima Abro a porta e pôs para a esquerda Estás aí peixe? Sim Vou abrir, deixa Está no chão, está no chão, está no chão Quem usa outros caralho? É um maneiro lá dentro Não fumo Não tenho, cara Poda-se, temos que ir para dentro da casa? Pode ser, Milton Onde é que estão os outros? Ganhamos! Fui eu que eu matei cinco mortos, mano Morreu no fumo Morreu um gajo no fumo Morreu um gajo no fumo Ah foda-se assim, está bem E eu? Ah pois, já estão seis Exatamente Três nós e três deles Mancha F12 Muito bom F12 Ya, ya, ya Print screen Ai eu ouvia, eu ouvia Puta a tirar Cinco gajos que matei Mano Olha, sem nada Matei quatro A gente veio para aqui sem nada Hã? Acreditam? Foda-se, muita coordenação A gente veio sem nada, mano Muita ajuda E, e, e Três gajos, mano Três vivos Estou sempre ao nosso lado Isto é impressionante, mano Chegamos aqui sem nada Hã? É verdade Um kit médio que arrasta Não foi? Eu tinha uma luzinha Vem lá, mano Olha, eu apanhei uma scar Disse ao Lancha Lancha, está ali atrás de uma capa Não é ver? Entrem a ajuda Pega, pega, toma Mano Três vivos É pá, muito bom Exelente Excelente Foda Muita ajuda Vem ver Muita compreensão É um gajo de comunicar bem neste jogo É meio caminho para Sim Olha Para conseguir fazer alguma coisa Para conseguir fazer alguma coisa Já fiz esta proveza uma vez É Fui eu Lagas E o Lagas em frente de trás da árvore Ele deu um tiro e matou Estávamos Três no lobby de quatro E os três vivos ao fim Foda-se, mas é difícil E a gente consegue fazer esta merda duas vezes Bem bom Excelente Valeu a pena reiniciar o jogo, ô Lancha É verdade Foda-se Muito bom Grande vitória Foda-se Atenção que esta meta a Line Ainda por cima Muito bom Foda-se Agora é a minha microusi Ora Foda-se Eu ainda matei dois gajos Toda armada com stock e tudo Ainda mataste dois pães Olha o gajo abriu a porta O gajo picou-me e eu pum 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 com os rastros Matei quatro E tem uma cena engraçada E tem uma cena engraçada Se tu lançares uma granada Coctel molotov para a porta A porta destrói-se Depois podes mandar granadas lá para dentro Ah cool E se deres tiros na porta também a destrói-se Não, eu não sabia Olha com pouquinhas munições entramos ali mesmo à rasca merda E se deres tiros na porta É verdade Que grande jogo Senhora Correu bem Correu bem Correu bem Muito bom É um bom jogo para terminar Terminar com uma vitoriazinha sempre ótimo Tá bom sol, então vá Agora é que é Até amanhã Um abraço também Tchau User desconectado do teu canal Não, também vou desligar já são 5 horas É bem Vai ver aqui no YouTube Daste Olha vê o que eu mandei Vê o que eu mandei e faz que tu vais ver a diferença Até é... Não é pode ser, é muito bom Mas se precisas de ajuda, eu ajudo-te Se fizeste o que ele faz, tal e qual, ficas com o jogo limpinho Bem, já vai ver... Já vai ver... Tchau 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 Tchau